Lotec de volta, gurizada, vamos para mais o jogo, mais um vídeo. Cara, Grêmio Criciúma, vamos ver o que vai acontecer, já começou o jogo, já deve estar uns 5 minutos, 6 minutos, vamos que vamos. Já deve ter gente me chamando ali atrás. Vamos que vamos, gurizada, porque hoje é o seguinte, hoje a gente precisa dos 3 pontos, é jogo importante. O Grêmio está todo para cima, colocaram atacante para caraca, hoje a gente precisa ganhar. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com OneFootball vocês conseguem ver tabelas de futebol, de qualquer campeonato de futebol, conseguem ir acompanhar os jogos em tempo real. E claro, gurizada, vocês vão conseguir ver aí agora o mercado da bola que está chegando e todos os jogadores que podem vir para o Grêmio e qualquer outro time aí do Brasil e do mundo. Para baixar é muito fácil, gurizada, baixa aí pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. E cara, tem o cara da remontada aqui. O cara que deu o título à nossa série. Fala aí meu, teu palpite ou teu desabafo para hoje? Ah, palpite não tem, né? Eu não tá aí. Tá difícil dar palpite com esse time do Grêmio aí. Mas a gente está aqui, né? Chuva frio, torcendo para o Grêmio e vamos alentar que o alentaço de verdade se faz no cimento. É na arquibancada que se faz o alentaço, né? Impete. Boa! Então vamos lá, porque já deve estar o quê? Uns 10 minutos de jogo. A gente precisa ver o que vai acontecer no jogo de hoje, né? Estou muito preocupado, porque um empate ou derrota não é opção para o Grêmio hoje. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Essa torcida que não deixa de apoiar, vamos, 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 vamos. Pedro, 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 Pedro! Já ná chamado Filho do primeiro tema, a gente chegou há uns 30 minutos, a gente entrou no estádio, o Grêmio tomou pressão,東西 luma, um jogo horrível, a gente não viu um iníciozinho do jogo, mas tudo que a gente tá tendo a prosluxa aqui é que, cara, Primeiramente, tem pouca a gente no estádio, obviamente. Hoje é um jogo com clima horrível, com os ingressos caros, morado horrível também, mas enfim. O Odessa do Romildo. Você está protestando contra o Romildo Bozão, presidente do Grêmio, vamos ver o segundo tempo como é que vai acontecer, o Roger vai arrumar o time, o que vai acontecer é que o Grêmio não está conseguindo ser assertivo ao ataque. Substituição do Grêmio agora, estou vendo quem foi substituído. É, eu acho que é. Quem, 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 você acha? Conhão. Saiu o Rodrigues e saiu o Lucas Silva. Entrou o Campas e entrou o Sarará. Sarará provavelmente na direita e o Campas no lugar do Lucas Silva, vamos! Eee! Caralho, velho! Saindo agora, Elkson, que não jogou praticamente nada hoje. E entrou agora, Elias Manuel, a promessa. Tricolor, vamos ver se o Lukaku, o Tricolor, hoje vai fazer alguma coisa. Já estamos em 26 minutos, 0 a 0. O Grêmio errando, o Grêmio errando, gol da cara e o Criciú nos ensina, velho. Não dá pra gente dar bobeira. Não dá pra gente ir com nem empate, nem derrota de hoje no jogo do Grêmio. Tá feio, cara. Tá feio, tá feio. Tá feio a coisa, né? Tá feio a coisa. Tá feio a coisa. Dá pra sair com a vitória hoje aí, né? É, 0 a 0 é goleada hoje. 0 a 0 tá goleada. O Elias, será que vai fazer alguma coisa hoje? Vamos torcer, vamos torcer. O que nos resta é torcer. Público total hoje, gurizada, 10 mil, é 824 ou 624? 10 mil, não tô conseguindo chegar. É menos de 11 mil. Tá, menos de 11 mil, um pouquinho menos de 11 mil. Falei que hoje não ia chegar a 10 mil, só pra me contradizer, tem um pouquinho a mais de 10 mil de público total hoje na arena. Público pagante, foi 9 mil 798. Cara, um público num dia de chuva, de frio, 7 horas da noite, numa quinta-feira. Tem que estar um público bom, né, cara? De uma segunda divisão também. E a torcida tá fazendo presença, né, mano? Tá fazendo o seu papel. Vamos! Caralho, cara. Pelo amor de Deus. Porra! Pelo amor de Deus, agora que arrumou, como é que arrumou desse, velho? Porra, velho! Que horror, mano! Que horror, velho! Que horror, velho! É a panaceira do goleiro do Ciciuma. Cara, que horror, mano. Que horror. 36, 35 minutos. 1 a 36 agora. Nada, nada, nada. Nada de gol do Grêmio. Quem foi que errou aquele gol ali? Foi o... Nem vi quem foi, mano. Que horror, velho! E a torcida fazendo a sua parte. Diferente do que o Roger fala. E não tem apoio da torcida. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Apoio da torcida não falta e nunca faltou. Diferente do que o nosso técnico, o Roger, fala da nossa torcida. Tem apoio. O que não tem é futebol jogado pelo time do Grêmio. O que não tem é futebol jogado pelo time do Grêmio. Caralho, velho! O que não tem é futebol? Já era. Já era. É o cara, é o cara que não perde o gol desse, velho. Pelo amor de Deus, cara. A bola na área, velho. Como é que o Elis me perdeu esse gol, velho? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vamos terminar a partida, velho. Terminou a partida. 0x0, jogo, lixo. E as vaias da torcida, velho. As vaias da torcida. As vaias da torcida e críticas a Romildo Bolzano. Vai tomar no cu. Ei, Romildo. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ei, Romildo. Vai tomar no cu. Ei, Romildo. Ei, Romildo. Vai tomar no cu. 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 muito do que falar hoje. Sem vontade cara, sem vontade, sem intenção de ganhar e é isso aí, vai ser até o final vai ser desse jeito aí, vai ser sofrido, vai ser sofrido, se a gente subir vai ser sofrido.